Música Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje, gente, vamos testar socialmente as pessoas Já se tornou muito comum o youtuber fazer teste social Eu já vi, por exemplo, a Camila Lourens fazendo 300 vezes no drive-thru Eu não lembro quantos que eram, mas só sei que ela ficou girando E indo várias vezes no mesmo drive-thru Deve ter cansado Mas isso daí é meio que um teste social, né? Afinal, a Camila tava aí no drive-thru, mas ela tava comprando todas as vezes Então por mais que ela fosse várias e várias vezes, tá vendendo, né? Tá comprando e tá, tipo, consumindo Tá dando dinheiro, basicamente isso Você para e pensa Se você tivesse uma lojinha que vendesse picolé E toda hora a pessoa passasse 300 vezes pra comprar um picolé E cada picolé fosse 3 reais No final de tudo, a pessoa teria 900 reais Então, é dinheiro E é dinheiro bom Resumo da parada Se for parar pra pensar nessa lógica O estabelecimento tá ganhando dinheiro Então isso é uma coisa boa Por mais que a pessoa fique indo lá todas as vezes Ela tá ganhando dinheiro E isso é bom Porque dinheiro é bom, né, gente? Dinheiro nunca é demais E é por isso que se chama teste social Porque às vezes você tá fazendo um negócio desse E a pessoa olha pra sua cara e fala Não quero mais vender pra você Não quero mais vender Você já passou aqui 40 vezes Você tá zoando com a minha cara Só que na verdade, tá comprando ainda, sabe? É uma lógica, assim, diferente Por isso que se chama teste social Pra testar como que as pessoas reagiriam Com situações que não são muito comuns E é basicamente isso que eu vou fazer aqui hoje Eu vou pegar a minha bicicleta e vou no drive-thru Normalmente drive-thru é pra carro, né? Pra moto É pra veículos motorizados A gasolina e tudo mais Até inventaram o Tesla Que é a bateria, então Morreu a situação dessa Mas a parada é Drive-thru é só carro Normalmente você só vê carro no drive-thru Você só vê carro, moto Coisas assim Que tipo Querem comida rápida, sabe? Só que o que aconteceria Se eu fosse de bike No drive-thru É isso que a gente vai ver Vamos lá Tem a chance do pessoal não querer atender a gente Tem a chance do pessoal falar assim Não vou atender, se você quiser você vem aqui dentro e peça Pode acontecer Se isso acontecer eu já tenho a desculpa bolada aqui na minha cabeça Se o cara chegar pra mim e falar Vem aqui dentro pedir Eu vou falar pra ele assim Eu tô sem cadeado na minha bicicleta E eu tô com medo de deixar aqui fora Minha bicicleta é elétrica, é cara E eu não quero deixar aqui fora Eu tava andando de bike Eu queria comprar um negócio aqui E é isso que a gente vai tentar fazer É um teste social, gente É um teste pra saber se as pessoas vão tratar o diferente Só porque eu tô de bicicleta Ou não Porque pode acontecer Pode acontecer sim E a gente vai testar isso pessoalmente A parada é Eu não tenho um carro que cabe as bicicletas O McDonald's mais próximo daqui Fica exatamente 10 minutos de carro Se eu clicar aqui em cima na bicicleta Vai dar 23 minutos A gente não quer andar 23 minutos de bicicleta Porque eu não sei se a bateria vai acabar E também tem um detalhe Eu não vou só em um não Eu vou em pelo menos dois ou três Eu vou ver como que o pessoal reage Eu vou em uma companhia Depois eu vou em outra E assim a gente vai testando Pra isso então Eu estou aqui no quarto do meu amigo Aruan E vou pedir o carro dele emprestado Afinal o carro dele é grande E cabe minha bike Empresta o seu carro pra mim Agora? Agora, por quê? Agora? Agora Eu não entendi o que aconteceu Aruan, rapidinho mano Bom, se o Aruan não vai emprestar o carro dele A gente vai ter que ir de bike mesmo Ferrou Mas eu só não entendi Por que ele está fazendo gracinha Saiu correndo Era só falar assim Não dá Ele vai sair? Eu acho que ele vai Na verdade eu acho que ele ia né Porque ele não vai mais Rapidinho, rapidinho Bora pegar ele lá Aruan Oi Você vai sair? Na verdade você ia sair? Eu vinha sair? Então está na hora de usar o poder né Oi Vamos lá rapidinho comigo Aonde? No McDonald's Pra que? De novo? Eu não aguento mais ir no McDonald's Edu, todo dia você vai Mas agora é teste social Não estou entendendo nada Mas depois de lá eu posso ir em outro lugar Sim, eu só preciso ir no McDonald's Burger King E depois sei lá No McDonald's de novo De novo? Mas a coisa é tipo de meia hora Tá Tudo bem Conseguimos um carro Agora a gente vai poder levar a bike O bom é que a gente vai poder testar Pra ver se cabe ou não cabe A bicicleta elétrica Dentro do carro da Aruan Porque a gente queria ir pra praia né Levar a bike e tudo mais Então a gente já pode testar agora Vamos lá gente Eu vou no McDonald's agora Vou fazer o teste social Vamos ver como que eles vão reagir Eu vou gravar pra vocês tudo de GoPro Porque a gente tem que captar esse momento Será que cabe as duas aqui? As duas? A gente só ia levar uma? Não, aqui ó Não, aqui já é o teste já Pra ver se vai ter como levar pra Miami a bike ou não vai Se tiver como levar pra Miami É agora que a gente vai saber Cabe sim, cabe sim Vai dar um jeitinho Só que eu acho que vai ter que usar dois carros Você diz um pra andar E o outro pra bike? Não, cabe sim, cabe sim Deixa eu ir lá dentro, peraí É, vai ter que baixar os dois bancos É, vai mesmo Só virar agora Aí Só deixar assim Ai meu Deus Vê se cabe a outra em cima Tá, a outra tá aqui em cima Fecha a porta Fecha aí, vê se vai Deu Fui Funcionando com sucesso Vou de Tesla Não vai caber ali mesmo Estamos indo agora fazer o teste social Vamos ver o que vai acontecer aqui, né Porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa que tá atendendo a gente Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser tipo uma bosta Ou a pessoa vai poder atender normal como se você estivesse de carro Não sabemos ainda Nossa, que vontade Dá vontade de passar aqui, gente, ó Fazer igual o GTA Pular em cima da rampa Toda vez que eu tô dirigindo eu vejo um caminhão desse Dá vontade de subir com o carro, sério Porque no GTA você sobe com o carro, né Aí você vai lá e rampa Que coisa de louco isso Vamos agora então pro McDonald's Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver qual vai ser o resultado curioso E ao mesmo tempo nervoso Chegamos aqui Só que a gente não tá no McDonald's em si Porque pra fazer esse negócio dar certo Pra fazer esse experimento social dar certo A gente tem que fazer uma coisinha, né Certa Não tá de carro Então pra desculpa ser perfeita A gente parou aqui num estacionamento E a gente vai no McDonald's que é ali do outro lado É tipo dois minutinhos O que que é pra pedir então? Bom, não tem Big Taste aqui, né Não existe nos Estados Unidos Manda um Big... Manda qualquer coisa É o McDonald's, pô Tudo bem então A gente vai se preparar A gente vai lá E o Arun a de longe Vai tá gravando com a outra câmera Pra gente ver qual vai ser a reação Da pessoa que tá atendendo a gente Pra outra coisa funcionar muito bem A gente tem que também ter o outro argumento O cadeado tem que ser irmãozinho da bike, né Vamos tirar o cadeado Paulinho, você tá com a chave do outro cadeado? Não, não tem problema, não tem problema Tendo uma sem cadeado é o suficiente Porque a gente fala Não tem como deixar Isso que tá aqui fora, né moça? Tipo, a gente precisa usar o drive-thru É pra isso A gente tá driving a bike Não é driving, né É riding, né E é riding a bike? É riding a bike ou driving a bike? Riding Mas, falando pra pensar O riding também funciona pra carro Tem um monte de música que eu escuto Que fala assim Riding on Atlanta Riding on my V8 Eu acho que o riding desse daí É tipo de carona do Zon Só se fosse bem pro do Flintstone É Não sei, gente Só sei que... Vamos tentar Paulinho, não é pra brigar, tá? É pra dialogar Tá A gente não tá aqui pra brigar A gente tá aqui pra dialogar E mostrar que realmente Faz sentido o que a gente tá falando Tá Entendeu? Engraçado você falando Paulinho, não é pra brigar Tipo, se controla Se controla Eu já te conheço Vamos lá, vamos lá É agora, Paulinho Fica atrás de mim Não vai atender, não? Alô? Alô? O que eu posso comprar pra você? Oi, posso comprar um Big Mac Com grandes frias e grandes coques? E algo mais? Só isso Ok, pessoal Não, obrigada Obrigada Por um momento Eu pensei que eles não iam atender a gente E eu falei assim Ele quer desatão, hein? Ferro! Tô falando da gente lá dentro Então? Então A cara do maluco Passou aqui agora Foi meio assustado Gente O que que tá acontecendo? Thank you Nem falou nada Tá meio bolada, hein? Tá meio bolada, mulher O que tá? O que tá? O que tá? O Big Mac E o large fry Uhum Tá pagando aí? Thank you O pessoal tá falando de noz aí Agora pra levar isso aqui Vai ser complicado, hein? Ô Foi de boa? Por um momento eu pensei que eles não iam atender a nós Eu também pensei, mano Pensei, tipo, muito Aí ficou falando pelo menos uns quatro ali, tipo, hello E ninguém respondia Mas também foi de boa Foi, felizmente foi Vamos no próximo Ou não Mano, primeiro drive-thru foi de boa Atenderam a gente numa boa Não falaram nada Nem reclamaram Só simplesmente Foram lá e venderam pra gente O que a gente precisava Só que eu achei meio estranho No começo o Paulinho tava falando lá assim, ó Hello Hello Tipo, ninguém atendia Por um momento eu pensei que, sei lá Eles não iam atender a gente Eu pensei que eles iam cagar literalmente Só porque a gente tava de bicicleta Mas não, foi suave Mas eu falo assim Eles não falaram nada Literalmente Eles não falaram nada, mano No começo ao final Só falaram o básicozão e Acabou Importante que vendeu Exato Mas eles foram meio diferentes mesmo Tipo assim Tratou diferente É, tratou meio diferente, sabe? Não foi normal E no final O cara ainda tava sacaneando Tipo Quando eu vou entregar o pedido assim Tinha um cara atrás Falando alguma coisa Que eu também não entendi Mas ele tava sacaneando De alguma forma Caramba, eu não reparei nada De sair lá longe Você tava longe, né? Exato Próximo que a gente vai É no Burger King Famoso Vamos ver qual que é mais perto daqui Esse aqui, ó Nove minutinhos de carro De bike assim é uma meia hora A gente tá indo agora Num Burger King Que a gente já foi Fez um desafio E os caras tratou a gente Super de boa Foi o Burger King Que eu fiz o carro da frente Onde tinha um monte de nuggets, sabe? Eu não sei se vocês lembram desse vídeo Mas foi um vídeo Onde a gente comprou Um monte de nuggets E o cara que tava atendendo a gente Ele saiu de dentro do Drive Thru Pra andar de Tesla comigo O bagulho foi louco Vamos ver agora Se não vai dar nenhum problema, né? Se eles não vão ser rude Porque a gente tá indo de bike, né? A gente não tá indo agora de carro, né? Não tem um Tesla Muito menos Um carro Então eu tô curioso Tô curioso pra saber Porque tem muita criança Aqui nos Estados Unidos Que anda de bicicleta Se você assiste a Stranger Things Série assim da Netflix Vocês reparam que as criancinhas Elas ficam de bike Aqui nos Estados Unidos É a mesma coisa Por isso que tem um monte De faixa de bicicleta Porque as crianças Às vezes vão pra escola de bike As crianças às vezes Tá com os amigos de bike Então o pessoal usa muita bike Aqui, tá ligado? O certo seria Eles atenderem a gente de bike No Drive Thru Numa boa Então é isso que a gente Tá testando Tem pessoas que é melhor Andar de bike mesmo, velho Olha o espaço que o Arua Deixou na vaga Pra sair a bike Ah Ai Que isso? Teu choque Tá ali, gente É ali que tá o Burger King A gente vai de bike até lá E vamos ver agora Como que o pessoal do Burger King Vai reagir Com a gente Indo de bike De comida No Drive Thru Você te ajuda aí? Não, pessoal Vou, Arua É, eu vou ajudar Você reclama de mim Olha ali, o cidadão De bem Nossa O cara roubou O Bruno Paga no outro Tá valendo Vamos lá, minha gente Vamos comer agora Um batatão Com burgão E molho barbecue Tá cheio de carro ali, ó Tem gente na frente ainda Caraquinha Isso não tá normal Hello De novo Outra pessoa demorando Pra atender nós Será que isso tá normal, mano? Eu acho que não Lá dentro Na telinha deles assim Eles têm um sistema Que mostra, tipo, a câmera E mostra o tempo de demora Que a pessoa já tá Sério? Hello Será que eles não vão atender nós? Yes, sir Não é possível, mano Não, não é possível Tá demorando muito Tô quase na janelinha Se eu falar aqui Será que é só Hello E ele tá escutando Porque ele fica Porque o negócio Tá no ouvido Quer que eu dê uma olhadinha ali? Pô, se ele não atender nós Não vai ter que ir na janela Pior que não tem nem compra Se não atender nós, né? Porque, tipo, isso aqui é um Veículo Meio que motorizado É elétrico O que que eu vou ali na janelinha Pra ver se ele tá atendendo alguém? Vai lá, vai lá Na primeira janelinha Não tem ninguém Tem carro ali? Tem carro Mas na primeira janelinha Não tem ninguém Só na segunda, ó Por que que esse cara Não tá atendendo nós, velho? Foi muito errado isso Sim Pô, pelo menos ele falava, tipo Pô, espera um pouco aí, tá ligado? Uhum O negócio é que tem outro carro atrás Agora ele vai ter que atender Hello? Eles não vão atender Não tem que ser, mano Vou meter claro na frente Dei a volta ali O pessoal tá esperando Os caras prepararam o negócio Mas ninguém Ninguém tá na cabine ali Pra receber dinheiro, não Eu acho que é só uma cabine Eles não tão nem colocando Essa aqui pra funcionar Só que é muito estranho Eles não tão querendo atender a gente, não Quer ir pra fila ali? Não, não vai adiantar nada Mas não fez o pedido aqui E tem mais um carro atrás do João Pura educação, mano Foi o que eu falei Ele tinha que avisar pelo menos Tipo, pô, espera aí Que a gente tá meio ocupado Você tem como esperar um pouquinho? Mas não, nem isso, mano O cara não tá falando nada Não tá respondendo nada E o pior é que ele tá ouvindo O que a gente tá falando Tá Ele tá vendo também Hello? Vamos sair Vamos ver se ele vai atender o carro Ele já viu a gente Já respondeu, já Ele respondeu o carro Ele respondeu o carro lá? Aí, ó Quer dar a volta de novo? Você vai responder a gente? Ele não vai responder a gente, mano Ele tá falando com o carro lá Eu vou lá ver se você pede aqui Gente, eles atenderam o carro Mas não atendeu nós, mano Eles atenderam o carro Mas não atendeu a gente Eu tô indignado Can I make my order here? Preciso pra fazer a ordem aqui Can I make my order here? Because I was calling Nobody was answering Oh, it's because It's hard to do the sensor What do you mean? Because we have a sensor here Oh, God And I guess you didn't trigger it Oh, gotcha Can I do right now? Yeah I'm gonna help you Ele falou que tem um sensor Que não identificou que a gente tava lá, né? Que não identificou que a gente tava lá Que estranho, hein? Yeah, it's gonna be a double whopper Two pickles and no anions And a large fries and a large coke Say now, Andrew Got it? Okay, it's falling Vai cair de novo? Vai cair de novo Toda vez Uma mulher desanimou? Entendi Achei meio estranho O Aroa tava lá de longe, lá filmando Ficou um tempão filmando, né? Eles demoraram muito, gente Quanto tempo, mais ou menos? Cara, o problema foi, na verdade O que que aconteceu ali Que eu tava sentindo ali Que vocês não estavam sendo atendidos ali Na hora de chamar A parada foi o quê? Ele chegou pra gente Falou que tem um sensor Que ativa quando o carro passa Só que a gente acha Que ele ficou meio intimidado Na hora que ele viu a GoPro Na cabeça do Paulinho Ele deve ter olhado assim E falou Esses caras tão filmando Eu vou tratar eles bem Foi mais ou menos isso Que eu acho que aconteceu Porque foi muito estranho A gente ficou muito tempo lá Eles não atenderam a gente E a gente não sabe Se realmente tem um sensor lá Ou se é só uma câmera mesmo E um audiozinho falando Só sei que os caras Não atenderam a gente Não sei Agora eu tô até com medo Assim, de comer o lanche Porque vai que o cara Guspiu ali dentro Ficou bravo, né? Mas a gente contemplou lá Dá pra ver na GoPro Só na GoPro que de vídeo Deu 16 minutos e 40 A gente deve ter ficado ali No mínimo Na meia hora Caca, gringo Esse bagulho vai ter 16 Mas ficou meia hora ali Isso é a velória, não? Meia hora desde quando A gente chegou aqui Entendi Ah, tá, entendi Ah, não, sim, sim Meia hora desde quando a gente chegou Mas só ali no Drive to Zoom A gente ficou uns 10 15 Sei lá Uns 13 minutos Por aí mesmo Cara, foi muito engraçado Porque quando eu cheguei lá Edu Eu cheguei Aí tinha um cara assim na janela Aí eu falei Pô, posso fazer meu pedido aqui, cara? Aí ele virou e falou assim Peraí que eu vou chamar o outro cara ali Aí ele Aí ele viu Avisou pro cara, eu acho Que tava com uma câmera na cabeça E aí o outro cara veio Tipo Ah, como é que eu posso te ajudar? E começou com essa desculpa do sensor Tá ligado? Sei lá, mano E eu não Pra mim não colou essa desculpa não Não sei, não sei A gente não sabe, né? A gente não tava dentro Mas que foi estranho Realmente foi Pelo menos A gente conseguiu fazer o pedido A parada foi essa E quando a gente saiu O Edu falou assim Pô, vamos ali pra frente Pra ver se o carro de trás Vai conseguir fazer o pedido Aí a gente saiu Aí o outro cara Oi, como posso te ajudar? Sei lá, gente Só sei que o nosso pedido tá aqui Eu tô até com medo De comer agora Alguém se dispõe? Eu não vou comer nem não Eu como? Eu vou comer Metadinha, metadinha, Paulinho Eu vou ser Cheguei aqui em casa Com uma notícia muito boa Que o Portugo encontrou O pente da Airsoft Obrigado Tava precisando Como assim? Tava precisando Pra quê? Pra aprontar, né? Tá ferrado Pronto, gente Voltei aqui pra casa Pra procurar o que realmente O Aroa tinha falado Um óculos que grave Porque, mano A GoPro dá pra ver claramente Que a pessoa tá gravando Então Se o cara viu que o Paulinho Tava com a GoPro na cabeça Ele ficou intimidado realmente na hora E acabou não fazendo nada de errado Acabou não dando Nenhuma resposta ruim, entendeu? Ficou de boa Ficou na dele E eu acho que isso faz muito sentido Não sei Não sei Talvez tenha um sensor lá mesmo Talvez a gente não saiba Talvez ele realmente não viu a gente Não sabemos Talvez ele foi lá dentro Só pra perguntar Se ele devia atender a gente primeiro Ou o pessoal de trás Tudo pode ter acontecido A gente não pode ficar julgando também Só que agora Fica esse negócio na cabeça Será que ele não quis atender Ou será que realmente não viu? Né? Bom, gente Teste foi feito com sucesso Eu só não entendi realmente O que aconteceu no Burger King Depois eu parei pra pensar E o McDonald's Eles atenderam a gente Mesmo de bike Então Se o sensor tem no Burger King Não era pra ter o mesmo sensor no McDonald's Eu não sei Eu não sei Eu tô só falando Sabe? Tô só falando Mas a realidade mesmo Que eu tava tentando passar pra vocês É que a pessoa que tá lá no Drive-thru Ela tem que atender Qualquer pessoa Independente Se a pessoa tiver com algum veículo assim Mesmo que seja uma bike A pessoa que tá lá atendendo Ela não pode simplesmente negar Sabe? Afinal é dinheiro que ela tá recebendo Ela tá vendendo produto E tem essa parada também, né? A gente ali tava de boa A gente tava fazendo um teste social Mas imagina se você tá lá Com seus amigos Andando de bike Tudo mais Dá fome E aí você tem que ir no McDonald's É muito mais fácil Você ir no Drive-thru Pedir a comida Comer lá fora Sentado com todo mundo Do que Deixar a bike lá fora sozinha, né? Então nesse momento assim A pessoa que tá atendendo a gente No Drive-thru Tem que ter consciência Que pode ser que a pessoa Que tá andando de bike Não tenha como deixar a bike lá sozinha Às vezes é um trabalhador Que tá andando de bicicleta Foi lá e quer comer alguma coisa, sabe? É muito complicado Pra deixar a bicicleta sozinha lá na rua E entrar lá dentro Pra fazer um pedido, sabe? Resumo Eu não sei o que aconteceu Pode ter sido o sensor lá no Burger King Mas eu não gostei De ter demorado tanto Mas não foi nem por causa de mim Não foi nem porque demorou comigo Foi pensando em outras pessoas Que podem ter o mesmo problema, sabe? Então agora estou decidido Em comprar realmente o óculos Que tem a câmera E voltar nesses estabelecimentos E tentar comprar da mesma forma que eu fiz Vamos ver como que eles vão reagir Não sabendo que estão sendo gravados Porque tem essa parada ainda, né? Complicado E é isso, gente O próximo objetivo meu aqui É testar a bateria da bike Porque a gente poderia ter Tudo isso daqui Sem precisar do carro do Aruan, imagina? E sim, a gente precisa de bateria, tá, gente? Só que eu também tenho que estudar essa parada Porque às vezes ali A gente não pode andar de bike Tem lugares aqui nos Estados Unidos Que não pode passar de bike Como, por exemplo, avenida A gente não pode andar de bike na avenida Então eu tenho que estudar essa parada também Eu tenho que ver certinho as leis Porque talvez eu tenha que ir pra um lugar Um pouco mais longe Mas eu vou conseguir chegar no McDonald's Do mesmo jeito É uma ideia Vamos testando isso Vamos estudando a possibilidade Galerinha, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado da ideia Comenta pra mim aí mais ideias O que eu posso fazer aqui nos Estados Unidos Eu posso testar várias outras coisas Eu posso fazer vários outros testes Ou talvez fazer até outro vídeo Que você goste e tal Que você tenha visto Só que eu acabei não vendo Então comenta pra mim aí Sugestões Que eu vou fazer os vídeos Que vocês mandarem pra mim Fechou? Agora eu estou indo embora Depois de algum tempinho Esperando aí no Drive Thru Eu espero realmente Que tenha sido um sensor ali Que tenha dado problema e tudo mais Porque Pensa, velho Quantas pessoas podem ir lá no Drive Thru Tentar pedir alguma coisa pra comer E aí do nada Tem que esperar o tempo que eu esperei Eu tava ali tipo, de boa Eu tava ali fazendo um vídeo mesmo pra vocês Então pra mim Esperar não era o problema Mas aí eu fiquei pensando né Imagina o pessoal que tá lá esperando Imagina o pessoal que tá com fome Imagina o pessoal que acabou de chegar do trabalho Que tá indo lá Comprar um negócio com a bike E não consegue comprar Porque sei lá O cara já trata diferente É muito chato isso Sério Não foi o caso Ninguém tratou a gente mal Em momento algum Só teve um carinha Que fez uns negocinhos ali Umas piadinhas Mas pode ser por causa da câmera Às vezes não é nem por causa da bicicleta E o cara do Burger King Que acabou falando que tinha um sensor lá E não apitou Basicamente isso Então é isso O teste foi feito Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Comenta aí o que eu posso fazer Deixa muito, muito like Pra eu fazer uma parte 2 Em outros lugares Com mais coisas Ou às vezes até fazer O que o carro da frente pediu Só que de bike É, vai ser complicado Pra levar na mão Mas dá pra tentar fazer E eu tô indo embora gente Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau